Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Você que está chegando aqui agora no canal, que não me conhece ainda, eu me chamo Elizabeth. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui em malhada de pedras e vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Tá bom? Vamos lá então? Simbora lá? E essas imagens que vocês estão vendo é de malhada de pedras, mas é porque colocaram uma plantinha aquática na água e olha o que aconteceu com a vegetação de malhada de pedra com o lago. Ele ficou submerso com essas plantas aquáticas. Agora eu vou estar mostrando como ele está, porque foi retirada essas plantas aquáticas. Bom dia. Bom dia. Olha o cachorrinho. Está lindo, não está? Está. Ah, a coisa mais linda. Eu já tinha vindo aqui. É, estava horrível, 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 cheio de plantinha. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí me falaram que jogaram uma plantinha aí dentro, não é? Foi, foi. Aí limparam e eu falei, agora eu vou voltar lá pra me mostrar, pra me mostrar. É muito lindo aqui. Nossa, tomara que as pessoas agora conservem, né? Que que bem? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Olha, que bobagem, não é? São, são. Não é? Isso aqui é malhada de pedras. Hoje o tempo está assim, pra chuva, não é? Aqui no Nordeste está chovendo bastante, bastante, bastante. E hoje, olha como está o tempo. Olha como está o tempo. Está pra chuva. Daqui a pouco vai cair uma chuva aqui em malhada de pedras. Então, eu sempre venho aqui em malhada de pedras e hoje resolvi mostrar pra vocês. Pessoal, para quem não sabe como é que está chegando no vídeo agora, esse lugar para mim é muito especial. Por que, Elizabeth? Eu vou falar para vocês. Aqui em malhada de pedras foi o primeiro vídeo do meu canal. Foi feito aqui. É, foi feito aqui em malhada de pedras. E para mim, todas as vezes que eu venho em malhada de pedra, eu recordo o primeiro vídeo que eu fiz aqui nesse canal. Naquela época, eu não tinha nenhuma experiência, experiência, não é? Com as câmeras, com o celular. É lógico que no decorrer dos vídeos, dos anos, eu estou ganhando experiência. Não sei muita coisa, mas a gente vai ganhando experiência. Mas é um vídeo muito legal e assim, eu não tenho coragem de apagá-lo de jeito nenhum, porque ficou marcado a minha história aqui em malhada de pedras, que foi o meu primeiro vídeo no YouTube. Então, para mim é uma alegria estar aqui. Tchau! 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 Ah não pode não. Eu vou chamar a polícia para tirar a rede, a rede, eu vou chamar a polícia para maluqueçar para lá. Não pode não, né? E agora? A polícia vai me tirar a rede dele. Isso mesmo. Na hora. Tá certo. Eu estou, como é o seu nome? Elizabeth. Elizabeth, estou uma senhora aqui, uma senhora marido. Aham. Então ela está treinando a turma no açude. Tá certo. Tchau. Tchau. Amém, deixa eu virar para cá. Uma beleza dessa aqui, não pode deixar as pessoas pescar, não pode jogar tarrafa, não pode jogar rede, porque é um patrimônio público, não é, seu Leonid? Não, é isso mesmo. Não é? E diga lá, o Jair Tevano para você não vai chamar a polícia. Isso aí. É. O cachorro. O povo de Caruaru. É o povo de Caruaru? Eita. Eu nunca vi ele ter uma paz dentro do açude da malhada. Pode não, né? Vendeu peixe. Vendeu peixe. Vendeu peixe. Pode não, né? Pode não. Eu fico admirando malhada de pedras. Eu fico admirando cada centímetro desse lugar. O barco, fico admirando os patos, as árvores, até mesmo nesse dia nublado. Para mim, malhada de pedras é encantadora. Eu não me canso de falar, não me canso de vir a esse lugar tão encantador como é malhada de pedras. E nos finais de semana, esse local aqui fica repleto de pessoas. Alguns ciclistas pararam para o que? Registrar esse momento aqui em malhada de pedras. Tirar aquela foto para guardar de recordação. Ah, pessoal, um detalhe importante. Eu até mostrei aqui para falar para vocês que aqui em malhada de pedras é proibido jogar redes ou tarrafas para pescar aqui nesse lago. Assim, de certa forma, de vara até que eles aceitam. Ok, pessoal? É, realmente não pode estar pescando de rede, nem de tarrafa, porque aqui é um patrimônio público, malhada de pedras. Então, acontece o quê? As pessoas daqui, os moradores, estão preservando o que é deles, não é, senhor Leonido? É isso mesmo. E bota para moer. Bota para moer, não é? Para moer. Eita! Eu vou criar a polícia minha aqui, domingo. Vixe Maria! Domingo a polícia vem por aqui para prender essas pessoas. Vem, 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 vem. Não vem para perguntar aqui. Eita! Então, é isso aí, pessoal. E aquele bota, aquele suor ali? E aquele bota, aquele suor ali? Eu queria mostrar para vocês um pouquinho de malhada de pedras, né? Mostrar aqui o povo daqui para o quê? Para preservar esse lugar tão bonito que as pessoas vêm o quê? de passear, prestigiar. Então, vamos preservar, não é, senhor Leonido? É isso mesmo. Então, eu encerro aqui com você. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Dá tchau para ele, senhor Leonido. Tchau! Tchau, tchau!